Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de mentoria, formação de um consultor e a posicionamento estratégico de um processo de consultoria. É com muito prazer que a gente recebe hoje aqui, a gente repensou o layout de uma maneira a promover a maior interação ainda com vocês. E hoje a gente tem a Ana, que trabalha no nosso marketing da Voito. Ela vai ser o canal de comunicação, então, mais uma vez, fiquem à vontade aí para poder interagir, para poder contribuir com as suas dúvidas, com as suas sugestões, com a sua experiência de consultoria. Um momento como esse é um momento rico e o que mais vale a pena nessas transmissões ao vivo é justamente a sua participação, a sua interação. A gente tem que fazer do uso da tecnologia e fazer disso um grande benefício. E é isso que a gente tenta fazer aqui na Voito. Hoje a gente tem acesso a mecanismos como esse, de transmissão ao vivo, que permitem que a gente consiga estar em todo o cantinho do Brasil, driblando todas as dificuldades que a gente tem por aí. E trocando conhecimento, né? E trocando conhecimento, com certeza. E esse é o Jorge, que veio aqui também para trocar conhecimento com a gente. O Jorge é um grande amigo, ele é consultor, empreendedor, professor. Então, ele certamente tem bastante bagagem aí para poder contribuir com a gente, para poder compartilhar experiências, dificuldades. Ele trabalha, tem sua expertise forte na área financeira e na área financeira construiu uma empresa de consultoria. Então, se você tem interesse em consultoria e entender como que um consultor tem, quais são os desafios de um consultor para se posicionar no mercado de trabalho, o assunto principal desse bate-papo de hoje, a gente com certeza vai conseguir trazer um pouco desses desafios, né Jorge? Sem dúvida. Que é o processo de construir, de se posicionar no mercado tão desafiador quanto o mercado de consultoria. Então, Jorge, eu queria que você contasse para o público um pouco da sua trajetória, sua experiência e o que te trouxe até aqui. Olá, pessoal. Prazer imenso. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Tiago, do Grupo Voito, pelo convite. Meu nome é Jorge Miguel, sou formado em administração, especialista em finanças. Eu comecei uma história de consultoria dentro da empresa Júnior, da onde eu formei, da minha faculdade, no qual eu tive o prazer e a honra de participar durante uma empresa Júnior por dois anos, ser consultor de projetos, cheguei a ser diretor de projetos, e lá começou a minha história com consultoria. Também, logo após a experiência da empresa Júnior, eu tive a oportunidade de participar de empresas de consultoria dos meus professores, né? de pesquisa de mercado, consultoria empresarial, participei também de uma consultoria, logo após formada, que era uma consultoria de sustentabilidade empresarial, de responsabilidade social. Então, eu fui passando por diversas empresas de consultoria até montar o meu próprio escritório, que é voltado hoje para a área financeira. Então, o meu processo de trabalho de consultoria começou dentro de uma empresa Júnior. E lá, eu fui aprender a trabalhar com project, trabalhar com Excel, ferramentas técnicas essenciais, primeiro, para gerenciar um projeto, porque toda consultoria, ela é um projeto, início, meio e fim, então já vai a primeira dica, consultor que quer ficar ad eterno dentro da empresa, isso é outro ponto, isso é uma assessoria e não uma consultoria. Consultoria é um projeto que deve ter início, meio e fim, para que o cliente fique sabendo qual é o cronograma de início, meio e fim do projeto. E aí, eu fui me especializar em finanças, no qual depois eu fui direcionando e fui percebendo esse mercado, dessa demanda da área financeira também, como todas as outras áreas de consultoria, cada um é especialista num assunto. E aí, eu fui me especializar cada vez mais, fui identificando essas oportunidades dentro do mercado e a partir daí, a gente começou a intensificar o nosso processo de consultoria. Eu acho bacana essa experiência, porque, primeiro, eu também comecei na empresa Júnior, então, certamente é uma boa oportunidade para quem está nesse processo, já se vão da minha história aqui uns 13 anos que eu passei por lá, mas assim, eu guardo com muitas boas lembranças, porque foi um bom começo. E o bacana da sua história também, e o que eu queria que você compartilhasse com a turma, é como é que funciona essa relação entre consultor e professor, porque eu vejo que são duas coisas que se misturam muito, e muitas vezes até durante um processo de consultoria, a gente está sempre compartilhando, ensinando, trazendo alguma coisa nova. Como é que você percebeu essa conexão aí? Isso, a conexão, ela parte do princípio que o consultor, um bom consultor, ele tem que fazer com que o seu cliente tenha autonomia, ou seja, ele tem que realizar o trabalho dentro da empresa, treinar o teu cliente, como se fosse um aluno mesmo, como eu leciono hoje em uma instituição de ensino superior, para que ele esteja preparado para, pelo menos, cobrar, mesmo que ele não queira atuar, ser especialista naquela área dentro da empresa, mas que ele tenha condições de cobrar um colaborador, que ele tenha condições de conseguir interpretar as informações dentro da empresa, para que ele possa ser mais crítico dentro do ambiente empresarial, ou seja, dentro do ambiente dele, dentro do negócio dele, e a partir daí, a ideia da conexão entre professor e consultor, é justamente treinar o teu cliente, e prepará-lo para poder assumir aquela posição depois que você sair. A não ser que o teu cliente queira que você fique na empresa e vire uma assessoria, mas mesmo assim, virando uma assessoria, ele tem que estar apto até a te cobrar, porque quando o cliente está mais capacitado, Thiago, ele consegue cobrar mais do consultor, e o consultor se desenvolve cada vez mais, porque ele faz com que o seu cliente fique mais crítico, ele fique apto a olhar da forma, às vezes, um pouco menos técnica que você, mas pelo menos criticar aquilo que você está fazendo dentro da empresa, e aceitar menos, porque muitas vezes você vê um cliente que, tudo que um consultor fala, ele aceita, mas o processo de consultoria é interessante, que é uma junção da experiência do cliente, com o setor onde ele está inserido, também com o processo técnico de consultoria, ou seja, os dois, eles se misturam, e a partir daí, eles geram resultado. Então, o processo de ensino também para o professor está relacionado à pesquisa. A transferência de conhecimento está relacionada, mas uma coisa que eu percebi como uma boa oportunidade, e a gente vai falar aqui muito sobre posicionamento de mercado de consultoria, imagino que seja dúvida de muitas pessoas entender como que eu posso fazer, dado que eu quero ser um consultor, para entrar no mercado, para ter oportunidades. E a possibilidade de dar aula te coloca em evidência, te coloca em uma posição em que você consegue ser referência para os alunos em algum assunto específico. É muito comum já acontecer alguns projetos que surgiram de alunos, que entraram em contato, Tiago, olha, eu tenho interesse em implantar um 5S, ou estou com um problema em resultados, ou minha empresa está crescendo e precisa de pensar nos projetos de expansão. Várias situações desse tipo que foram alunos que trouxeram porque acabam te vendo como uma referência também. E vale a pena citar e complementando o que você falou, Tiago, a experiência, mesmo que você não queira ser um professor acadêmico, mas só de ter a experiência de treinar, de palestrar sobre o assunto que você está prestando consultoria, faz com que você tenha que pesquisar mais sobre o assunto. Por quê? Porque imagina, eu sou um consultor de finanças, eu tenho que pesquisar sobre o DRE, pesquisar sobre o balanço, pesquisar sobre os indicadores financeiros, e também ensinar para o empresário no qual está contratando serviço de consultoria. Então, o consultor está sempre pesquisando, porque o consultor que ele não pesquisa, ele vai precisar até de uma consultoria para ele, porque ele vai precisar, muitas vezes ele cai fora do mercado e ele não consegue se posicionar. Então, esse ponto do consultor pesquisador ajuda muito a desenvolver melhor o processo de consultoria. É, eu acho que é fundamental que o cara seja um especialista. Mas então, aí já fica uma dica desse primeiro bate-papo. A primeira dica que eu deixo para você que quer se posicionar no mercado de consultoria é você pensar claramente qual nicho de mercado você quer atender. Isso é muito importante, porque a definição do nicho permite que você tenha foco, consiga atingir um público específico e se tornar referência nisso. E para se tornar referência, uma boa maneira, a gente já fez muito e faz ainda, é dar palestra. Dar palestra. Dar palestra gratuita, dar palestra transmitida no YouTube, dar palestra transmitida ao vivo, grava, manda para o seu grupo, se conecta nas redes sociais, procura se envolver com sindicatos, associações, as oportunidades que você tenha de compartilhar o seu conhecimento. Isso é muito bacana. E vale a pena também destacar eventos empresariais, eventos acadêmicos, cafés empresariais, almoços empresariais. Então, o consultor aproveita essas oportunidades para poder falar do trabalho, falar daquele assunto que ele domina. E a partir daí começa a chamar a atenção das pessoas que estão ao redor dos potenciais clientes e a partir daí ele começa a fazer o nome. É, mas muito cuidado nessa participação em eventos. E cuidado com a trocação forçada, a forçação do relacionamento. Eu acho que isso é um negócio que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes pecam. Entra num evento, já sai colocando o cartão em cima da mesa, distribuindo, parece que está trocando figurinha. E parece que está panfletando o cartão. É, então. Eu tenho algum cuidado em relação a isso, porque eu acho que o consultor tem que ser visto, mas tem que ser percebido, mas sem forçar aparições. A gente tem que estar presente, a gente tem que estimular bons relacionamentos, isso é claro, é fundamental em qualquer profissão. E eu acho que é bom tomar esse cuidado para não forçar a barra e não errar a mão. Sem dúvida. Até porque, pessoal, quando o consultor é bom, em qualquer lugar que ele esteja, sempre tem, às vezes, um cliente dele, um ex-cliente, que acaba falando bem dele na própria roda onde ele está inserido. Então, você que quer se tornar uma referência, quer se tornar um bom consultor, entregue resultado para os teus clientes, os próprios clientes farão para você a tua divulgação, sem precisar você ficar forçando barra, como o Thiago falou, distribuindo, panfletando cartões, né? De forma desesperada. É a melhor e mais barata maneira de conquistar clientes, né? É você prestar um bom serviço e a pessoa te recomendar. E a mais cara maneira de você se relacionar com o cliente também é você não atender as expectativas. Porque a força que, vamos dizer assim, que detrata é muito maior que a força que promove. Quando a gente fica incomodado com o atendimento, a gente acaba, inevitavelmente, comentando sobre isso para diversas pessoas, né? O poder de um atendimento negativo, ele é potencializado. Já o positivo, não. A gente, oportunamente, vai compartilhando, né? Faz muito parte da nossa cultura. Então, é muito cuidado nessa hora, assim. Vai se expor, a gente vai falar sobre posicionamento de mercado aqui. Beleza, isso é muito importante. Mas a etapa P do PDCA lá, do planejamento, isso é fundamental, né? Pensar em como... Para quem que eu vou falar? O que eu sou bom? O que eu quero oferecer? A área financeira? Que tipo de dor eu vou solucionar para os clientes? Qual o nicho? A gente vai falar bastante disso. Mas para a gente se guiar aqui, eu tenho uma apresentação para a gente ter segurança que passamos pelos principais pontos relacionados ao posicionamento de mercado. Inclusive, essa apresentação vai estar disponível para você fazer download aqui após a apresentação. Vamos falar sobre o portfólio. Tem alguns passos para definir o portfólio, né? Se você não sabe o que é portfólio, portfólio é a sua carteira de serviços, é o seu cardápio. Vamos fazer assim se fosse um restaurante, né? Esse é o seu portfólio. O que você é bom? O que você vai oferecer? Qual vantagem você vai oferecer? E para montar um portfólio, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, conhecimento. Você falou que já navegou por áreas diferentes de consultoria. Todas elas você tinha uma determinada expertise e atendia públicos diferentes também. Isso, isso aí. E destacando aí nessa questão do conhecimento, que o Tiago falou que é o que você é bom, comece a listar o que você é bom de fato. O que você consegue entregar? E principalmente, qual é o resultado do conhecimento que você vende para a empresa? E o que isso gera para o empresário? É mais dinheiro? Mais faturamento? Paz? Tranquilidade? Porque muitas vezes ele não quer só comprar algo que vai dar mais faturamento. Isso é o principal. Porém, muitas vezes ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer dormir tranquilo. É muito comum, inclusive, quando você chega em patamares de profissionais que já estão, vamos dizer assim, num sentido de realização profissional, profissionais que já estão lá com os seus 60, 70 anos, às vezes um pouco mais, já não vêem dinheiro como o fator principal, aquela gana de ganhar mais e mais e mais, já atingiram um patamar que já tem todo o que precisa, está numa pegada mais de dar uma curtida. Muitas vezes esses caras não estão pensando em faturar mais, faturar mais, eles querem tirar a dor de cabeça. Isso é muito importante. Isso aí já dá um gancho para um próximo ponto que é necessidade do mercado. Uma outra coisa que a gente tem que pensar na hora que montar um portfólio, além do seu conhecimento específico, você tem que pensar o que o mercado precisa. É claro que você tem que pensar, porque senão adianta você ter um produto lindo que ninguém compra, não faz o menor sentido isso. Então você tem que pensar, procura olhar para a sua região, tem algum tipo de particularidade? A gente tem regiões no Brasil que são polos moveleiros, a gente tem polos textos, a gente tem polos industriais, porto. Cada região tem uma particularidade, cada particularidade tem um tipo de dor, de problema. E aí isso é um ponto para a gente poder pensar na hora de trabalhar a questão da necessidade do mercado. Isso, e vale comentando aí, complementando, é pesquise com o teu cliente, porque você quer saber a dor do teu cliente? Não adianta só você mandar uma pesquisa, você tem que conversar com o cliente, você tem que abordar o teu cliente, você tem que ver quais são as dores principais do teu cliente. Às vezes nós estamos lidando com um processo financeiro e a principal dor dele é não conseguir tirar férias. Então essa é a dor dele. Então como é que você vai ajudar o teu cliente a tirar férias? O meu caso é ajudando ele a organizar as finanças. Como é que nós vamos ajudar ele a não se endividar e ter problemas familiares? Organizando as finanças dele. Então ou seja, muitas das vezes a gente quer tratar a dor, mas tem ainda o intangível, aquilo que de fato está incomodando o empresário, está incomodando a empresa, os diretores da empresa, os donos da empresa e que muitas das vezes você enquanto consultor vai ter que mapear para além ali daquela necessidade assim, ah o problema é marketing, não o problema é RH, não é o problema é financeiro. Talvez você resolva o problema até de uma família mapeando as necessidades. Com certeza, isso é fundamental. E aí Jorge, fala para a gente um pouco de como que você estruturou o seu portfólio. Para te ajudar nessa pergunta, eu vou contar um pouco de como que a gente estruturou o nosso portfólio na Voito Consultoria. A gente é treino de consultoria e gestão, beleza. Então esse foi o pensamento, gestão. O que é gestão? Técnicas para gerenciamento. Então a gente tenta trabalhar estratégias de gestão do topo da estratégia ao desdobramento ao nível tático e ao nível operacional, utilizando técnicas de gestão para aumentar os resultados. Então esse é um pouco do nosso portfólio. E aí a gente navega por áreas de redução de custos, de aumento de receitas, de mapeamento de processos, de linha em 6 sigma, de desenvolvimento de pessoas, técnicas para gerir processos, tipo isso. E aí a gente começou a pensar também, beleza, qual o mercado que a gente tem? Qual o potencial? Juiz de Fora é uma cidade que tem grandes empresas, tem muitas pequenas empresas também. E um foco que a gente atuou por bastante tempo foi esse nicho de pequenas e médias empresas. Um nicho de alto potencial, não acessado pelas maiores empresas de consultoria do Brasil e que estava ao nosso alcance. Então foi a oportunidade, nós olhamos para fora. Não adianta olhar só para dentro, você tem que olhar para dentro e olhar para fora também. Conta para a gente como é que vocês fizeram essa parte financeira de vocês. Sim, na IBR nós começamos a identificar, dentro da parte da experiência dos sócios, quais eram as principais dores do nosso cliente relacionado a finanças. E a gente percebeu dois nichos, finanças pessoais, que eram dívidas, a questão da organização financeira e a questão de como investir melhor o seu dinheiro. E nas finanças empresariais, que é através do formação de preço de venda, análise de custo de preço de venda, fluxo de caixa, como gerenciar um fluxo de caixa, apesar de saber que é importante gastar menos do que ganha. Muitas vezes no dia a dia do negócio, o empresário, por estar tratando de diversos assuntos, ele não consegue gerenciar. Começamos a identificar que muitas vezes as finanças, apesar de todos os empresários gostarem muito de ganhar dinheiro, era uma das últimas atividades que eles faziam no negócio. Por quê? Porque muitas vezes o empresário cria o negócio ou porque ele é muito bom tecnicamente ou porque ele sabe vender muito bem o produto. E a gente começou a identificar que a parte financeira era sempre deixava de lado. Por quê? Não fazia as anotações de gastos, não queria ver de fato os números da empresa, o DRE, que é o lucro no final. Inclusive, esse é um dos assuntos que muitas vezes a gente trata dentro das empresas. Qual que é o lucro da tua empresa? Muitas vezes o empresário não sabia responder essa pergunta. Como é que está o teu fluxo de caixa? Quanto de prolabório você pode tirar? Ou seja, que é a retirada do sócio. Será que mistura conta pessoal e conta da empresa? Direto. A gente percebia isso, que a cultura no Brasil, muitas das vezes, os empresários acabam misturando a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí não conseguem chegar no final de um período, de um mês, dois meses, de um trimestre, um semestre ou um ano e mapear de fato qual que é o lucro da operação da empresa. Então a gente começou a identificar isso e a partir daí a gente desenhou o nosso portfólio, que é a análise de custo, preço e venda, que é um dos carros-chave da empresa, dívidas, reestruturação de dívidas e reformulação do fluxo de caixa. Reestruturação do fluxo de caixa, prazo de pagamento, prazo de recebimento. Então nós começamos a identificar isso e definimos o nosso portfólio voltado para quem? Migros, pequenas e médias empresas, que é o qual a IBR tem como público-alvo hoje. Ajudar os pequenos empresários, que é o que faz parte, que movimenta a economia do Brasil, a enxergar as suas finanças e, obviamente, continuar sobrevivendo, que a gente sabe aí... Você deve estar com muito serviço, hein, cara? Estou com serviço. Você deve estar nesse cenário que a gente está vivendo aí, tem muito serviço pela frente. Isso acontece que empresas lucrativas, muitas das vezes, não vêm lucro no final do mês. E é aí que a gente começou a inventar a possibilidade... É bacana assim, sabe o que eu sempre reflito sobre isso, cara? É que muitas vezes o cara é empreendedor, mas não necessariamente ele tem formação empresarial e muitas vezes não, inclusive. Então não é todo mundo que passa por uma faculdade de administração ou de engenharia para ter a oportunidade de ter noção da importância de algumas coisas, tipo parte financeira, RH e tal. Mas, pô, empreender é uma coisa que tem muita gente que vai na raça, no talento e consegue chegar lá. Sem dúvida. Mas precisa de ajuda para chegar lá de uma maneira sustentável, né? E aí que a gente entra com o nosso trabalho. E aí quem quer ser consultor, um consultor orientado a resultados, um consultor que realmente se preocupa em fazer valor para a empresa, consegue fazer diferença. Sem dúvida. E aí precisa de conhecimento especializado. Porque quando o empresário te busca, ele está com uma dor, ele está buscando a solução. E muitas das vezes o consultor, até no momento de vender, ele tem que vender essa solução, ele tem que vender esse resultado, ele tem que ajudar o empresário a solucionar essa dor. Então, porque a pergunta que eu faço, quanto vale você sair desse problema? Essas são as primeiras perguntas quando a gente está negociando o contrato. Até uma dica para você que quer trabalhar com consultor, trabalhar com consultoria, é o que não está te fazendo feliz? E aí você vai escutar o empresário e vai deixar de falar. E qual é o preço disso na tua vida? E muitas das vezes ele vai refletir sobre o preço que ele está tendo dentro da empresa, e às vezes até dentro da vida dele pessoal, porque muitas das vezes ele pergunta, cara, quanto tempo você não tira férias? Quanto tempo você não tem tempo para a tua esposa? Quanto tempo você não viaja no final de semana? De que vale o seu dinheiro e você não tem tempo para gastar, não tem graça isso não. E aí a gente ajuda o empresário. Justamente. Também compreendo essas possibilidades. Não, com certeza. Eu acho que o mercado de finanças, ele é muito permeável, tem muita coisa pela frente aí, muita gente que precisa e fundamental é o feijão com arroz para a gente conseguir seguir dia após dia. Cara, mas uma dúvida que sempre me fazem assim, pô, como é que eu faço para criar, para conseguir mostrar o meu produto? Como é que a gente faz? A gente tem possibilidade de participar de feiras, de eventos, a possibilidade de mostrar o produto. A gente tem que montar, hoje eu acho que quem está fora da internet está fora de grande parte do mercado, então a gente pode usar das redes sociais para mostrar os nossos produtos, ter uma página, uma fanpage, você começar a alimentar ela, oferecendo algumas coisas gratuitas. Eu acho muito bacana a estratégia de gerar conteúdo, de ajudar para depois receber de volta. Sim, o consultor pode trabalhar com vídeos de um minuto, dando uma dica, uma pílula do conhecimento, ele pode participar de cafés empresariais, ele pode participar de um almoço empresarial, ele pode participar de um evento corporativo, ou seja, o consultor tem que buscar possibilidades aonde está o público-alvo dele. Não é a ideia esperar muitas vezes o público-alvo dele chegar até a empresa de consultoria. Muitas vezes ele tem que sair também da empresa e buscar esse público-alvo. E aonde ele busca esse público-alvo? Primeiro ele tem que mapear qual é o público-alvo. Depois, aonde esse público-alvo... Por exemplo, já tive iniciativas de projetos de consultoria aqui, a gente modelou um produto de atendimento ao setor gastronômico em uma ocasião. Era gestão... Como é que chamava? Gestão estratégica financeira? Não. Enfim, GNG, gestão de negócios gastronômicos. Salvei no pulo. Gestão de negócios gastronômicos. Esse era o nome do produto que a gente desenvolveu com uma iniciativa de abordar empresas do setor gastronômico. Existe uma rede muito forte em Rio de Fora relacionada a isso, a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes. Eles têm uma conexão, programas anuais. E a gente pensou, por que não ajudar restaurantes e bares a ter um melhor sistema de gestão? Então, foi uma iniciativa que a gente teve de posicionamento de mercado em um determinado mercado mapeado que colheu bons resultados. Então, mesmo que você tenha uma consultoria específica, no nosso caso, gestão permite que a gente tenha aplicações em nichos específicos, é muito importante que a gente identifique qual que é, quem que precisa do nosso serviço. Isso, e aí você pode delimitar. Às vezes você pode ser especialista só em bares e restaurante. Talvez você pode ser especialista só em oficinas mecânicas. Talvez você pode ser especialista em salões de beleza. Por quê? Porque aí você vai definindo um nicho específico, muitas vezes você começa a encontrar oportunidades nesse nicho e a partir daí você conseguir navegar em um oceano azul. E aí que está. Você, enquanto candidata a consultor, está pensando em entrar em um oceano vermelho ou está pensando em entrar em um oceano azul? Para para pensar nisso. Justamente. Outro ponto que a gente tem que avaliar é a concorrência. Ah, pode ser um mercado lindo, maravilhoso, mas ali já tem uma empresa que domina a referência. O que eu vou ter que fazer? Qual é a energia que eu vou ter que fazer para poder ser comparado, vamos dizer assim, ou disputar em alguma coisa? Isso é outra coisa que tem que avaliar. Então é um mercado de uma forma geral. Desde o nicho de que precisa. Um outro exemplo, por exemplo, seria o nicho de polo moveleiro, de UBAR. Tem centenas de empresas lá focadas nisso. Certamente várias empresas têm as mesmas dores, os mesmos problemas. E se você começar a atacar um tipo de empresa como essa, surgem projetos atrás de projetos e nunca saem de lá. E você vira referência naquele assunto, naquele tipo de negócio. Você vai se especializando e se especializando cada vez mais. E aí esse nicho tem que espalhar, às vezes, pelo Brasil todo. E aí você começa a diversificar. Thiago, a gente tem uma pergunta. Opa! O Jorge está perguntando que hoje ele dá consultoria na gestão da qualidade, há dois anos, na verdade. E ele está perguntando se seria interessante ampliar o portfólio, sendo que ele ainda está limitado a essa atividade da empresa. Ele só deu para essa empresa específica. Então, essa é uma dúvida muito comum, Jorge. O Jorge vai me ajudar na resposta também. Mas, Jorge, é o seguinte. Essa questão de aumentar ou não um portfólio é um dilema. Você tem que pensar muito bem na sua estratégia e em qual é o seu problema. Porque se você se especializar em consultoria de gestão da qualidade, você tem um mundo para atuar e ocupar a sua agenda inteira. Será que precisa de aumentar um portfólio? Ou será que só tem uma empresa na sua cidade ou na sua região que precisa de um consultor de gestão da qualidade? Jorge falou de onde é? Não. Fala aí, Jorge, para a gente de onde você é. Mas, cara, será que da sua cidade não tem mais empresas? Então, cuidado com isso. A questão de se tornar referência passa muito por ter uma expertise muito específica. Então, é muito mais fácil você se tornar o cara de gestão da qualidade, de ISO 9000, do que se tornar um cara de gestão da qualidade, mais gestão de risco, mais gestão ambiental. Cara, você perde o foco. E, na verdade, tem um mercado muito grande para ser explorado. Então, eu espero ter te ajudado. Avalie bem isso. Na real mesmo, se você está começando, eu acho que é mais legal você explorar o mercado que você já domina, se tornar de fato referência para poder colher os frutos desse conhecimento que você já tem. Sim. E depois que você tiver consolidado a tua expertise, nada impede também de, aos poucos, até para você encontrar outras possibilidades, outras oportunidades, de você ir diversificando aos poucos, porque a gente foi começando numa área financeira, fluxo de caixa, dívidas, análise de lucro. E depois a gente percebeu, no decorrer do caminho, que as finanças pessoais também eram um problema. Isso incomodava o empreendedor. Mas, nesse período, desde de empresa júnior até hoje na IBR, já se passaram mais de 10 anos. Então, com o tempo, a gente foi entendendo qual tipo de serviço tinha uma determinada demanda. E, talvez, a gente começou, e que seja com você também, faz o seguinte, tem produtos que chamam outros produtos. Ou seja, é a minha porta de entrada dentro da empresa, Tiago. E, quando vê, eu estou cuidando não só das finanças empresariais dele, mas também estou cuidando das finanças pessoais dele e da família. E, aí, isso vai se estendendo. Mas, foi com o passar do tempo. Num primeiro momento, eram finanças empresariais, fluxo de caixa, fechamento do mês, preço de venda. Depois, a gente foi expandindo. Então, nesse ponto aí, concordo com o Tiago, fique muito bom nesse assunto e, aos poucos, vai diversificando a tua ação. Mas, com muita segurança, para você não se perder no meio do caminho e virar generalista demais e, depois, o mercado não te reconhecer por isso. Então, vale essa dica aí também. E está falando de Guaratinguetá. Ah, já estive aí, dando palestra em Guaratinguetá. Muito bom. Tem uma universidade em Guaratinguetá, a USP, acho que é a USP. Enfim, já tive um abraço para a galera de Guaratinguetá. Bom, legal. Sobre o portfólio, Jorge, quando você estava falando sobre a questão de ajustar ao que o mercado oferece, para encerrar esse assunto de definição de portfólio, o que eu quero deixar de entrega para vocês aí é a questão de observar a reação do mercado. Meu, o que a gente acha que o mercado quer, muitas vezes, não é o que o mercado está precisando. O que a gente... É muito importante a gente fazer essa retroalimentação do sistema, procurar entender o que teve mais aceitação, definir as suas estratégias, como você bem colocou, falou, pô, tem um produto que é a porta de entrada. E muitas vezes, pô, você faz uma porta de entrada com um preço mais acessível para você entrar, para você mostrar o seu trabalho e daí surgem N outros projetos e oportunidades. Sem dúvida. E o consultor precisa de estratégia. Porque o mal do consultor, ele achar que ele não precisa de estratégia, não precisa até de fazer a sua contabilidade pessoal, a sua gestão financeira pessoal e definir o teu planejamento. É uma empresa. Pode ser uma empresa com uma pessoa, mas pode se tornar uma empresa com cinco, seis pessoas no decorrer do tempo. Ou com mil, né? A Falcone e associados, até a última notícia que eu soube, ele tinha mais de mil consultores associados. E é assim que você cria uma grande empresa. É muito por aí. E assim eu já entro no próximo assunto do curso, que é sobre a estrutura de uma empresa de consultoria. Como funciona isso, né? No início, às vezes, o consultor, tem muito consultor que trabalha home office, trabalha no próprio escritório. Às vezes, para poder começar o trabalho, para poder fazer uma tabulação de dados, para poder fazer um relatório para um cliente. Com o passar do tempo, a consultoria vai se profissionalizando, você vai avançando. Você pode buscar hoje, às vezes, na tua cidade tem aquele co-working, que é o espaço compartilhado, permite o consultor conhecer outras pessoas. Isso é muito bom. Desenvolver alianças. Desenvolver alianças, ter uma internet muito boa, para poder comunicar com os clientes. Às vezes, até fazer uma reunião por Skype, que pode ser um facilitador até dos processos, de ter o processo de consultoria. O cara precisa ter, no mínimo, um telefone para poder separar, porque muitas vezes ele quer fazer um atendimento com o cliente, quer montar os grupos lá de atendimento. Às vezes, o atendimento por Skype, para não se misturar tanto com a pessoa física dele, ele perder, se perder no meio tempo, mandar até uma mensagem errada para um cliente. Então, fazer essa separação. Um laptop, normalmente, para você ter um cliente, são coisas básicas. Um laptop. Às vezes, tem necessidades, dependendo do volume de apresentações. Tem consultores que a gente até recomenda comprar um data show para ele fazer uma apresentação. Ou você não tem um volume muito grande, ele aluga em um determinado momento, para fazer uma apresentação para um cliente, que é uma estrutura básica. Que o consultor tem que ter. E até investir na autoimagem, né, Thiago? Porque muitas vezes, o consultor, para ele poder ser bem visto no mercado, ele tem que investir. Tem como pressa interna italiana aqui. Esse blazer da Itália dele aí, é investimento, né, rapaz? Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que dá para começar um projeto de consultoria sem investimentos grandes. Você pode atender os seus clientes e podem ser maiores clientes, cara. Você vai lá atender na casa deles. Eles abrem a porta para a gente, né? É claro que na medida que o seu sonho vai crescendo, você vai pensando em ter consultores, um time, desenvolver uma marca. Aí você precisa de ter uma estrutura, vai precisar de ter sala de atendimento, sala de reunião. Uma sala de reunião linda para poder receber as pessoas do meu consultorio, donos de empresas e tal. Então, à medida que o processo vai crescendo, você pode fazer esses investimentos. Deve, inclusive. Deve, porque você vende profissionalização para as empresas e você tem que ter um mínimo de profissionalização. Imagina, você como um consultor de qualidade, não tem um mínimo de qualidade, não tem um serviço prestado. Olha só. Então, assim, o Jorge falou da imagem, imagem pessoal é importante, a imagem do seu negócio é também tão importante quanto. Então, muito cuidado com quem você vai mandar criar a logomarca, com quem você vai dar para fazer os anúncios do Facebook, com quem você vai utilizar para poder fazer essa gestão do posicionamento da sua marca. O marketing, o clássico marketing. Isso é fundamental. Se tiver uma marca feia, não é, Ana? Fala para a gente. A Ana que o diga. Mas se tiver uma marca feia que não apresente ou que não represente toda a credibilidade que uma consultoria precisa de ter, aí também o trabalho fica mais difícil. Sim. E complementando aí, o consultor deve ter coerência. Imagina um consultor de meio ambiente que imprime papel, você está prestando consultoria ambiental e aí você tem um volume de impressão de papel. O cara presta consultoria ambiental, mas o cara imprime, o cara não tem um mínimo de consciência ambiental na própria empresa dele. Olha só que incoerência. O cara vende o processo de qualidade, mas às vezes os processos dele não estão documentados. Olha só, consultor, você tem que tomar muito cuidado para não ser incoerente. Gestão da qualidade, o cara é consultor de gestão da qualidade, aí não entrega um serviço de qualidade, como é que funciona? Não dá certo, né? Não dá certo. Você perde o mercado rápido, porque o mercado reconhece de fato os bons profissionais e ele trata de selecionar os profissionais do mercado e só ficam os bons no final desse processo. Então, para você que quer entrar no mercado de consultoria e está sem grana, então quebra logo essa bengala aí de falar que não tem dinheiro, não é consultor porque não tem dinheiro, porque não é isso. Pensa no processo de consultoria como uma prestação de serviço e que exige poucos investimentos. É claro, você vai precisar de um computador para trabalhar, sim, é claro, mas se você estiver em qualquer mercado, na sua vida você vai precisar de um computador para trabalhar, então esse não pode ser uma desculpa. O investimento que eu faria, e já fizemos, é um investimento na criação da marca, da identidade visual, aí você vai pagar um designer para poder fazer essa criação com base na sua ideia, no que você gosta, no que você acha que o mercado vai aceitar, no que vai transmitir a credibilidade legal. Existem N alternativas de você conseguir isso a um preço acessível, inclusive eu recomendo um site chamado Widu Logos. Widu Logos, ok? Nós fazemos logos em inglês. Widulogos.com.br, se eu não me engano, procura no Google aí. E esse site é um site que conecta desenvolvedores com interessados ou quem tem necessidade de desenvolver uma determinada logomarca. Vale a pena destacar que inclusive a nossa logo foi criada pela Widu Logos. Aí, está vendo? É uma maneira acessível de conseguir esse tipo de coisa. E aí você vai criar a sua logomarca, o seu portfólio, se você achar que convém, uma impressão de material, um panfleto, uma coisa assim, bem simples, para ter alguma coisa para começar uma conversa. Mas isso é o mais importante. O mais importante é você preparar o seu valor, o que você vai entregar de resultado. O conhecimento, a melhoria de processo, a gestão financeira, a tranquilidade de dormir à noite. E conseguir comunicar isso para o teu cliente, através da tua profissionalização, da tua imagem. É os detalhes que fazem a diferença, obviamente, no processo de venda da consultoria. É o cliente que está te avaliando o tempo todo. E aí você tem que mostrar essa credibilidade para conseguir oferecer para ele conhecimento, vender o teu conhecimento e, obviamente, conseguir entregar o resultado prometido. É prometido. Com certeza. E aí, agora que a gente já entendeu como é que é a estrutura, o que é que eu preciso para começar, uma outra coisa que a gente super recomenda fazer é utilizar uma ferramenta fácil de mapear tudo isso que nós estamos falando aí. Já sabe qual que é? Canvas. Aí, está vendo? Bom, o cara é empreendedor, lógico que ele conhece o Canvas, Business Model Canvas, uma ferramenta desenvolvida a partir de uma pesquisa que faz com que a gente consiga visualizar um mapa de negócio. Qual é a proposta de valor? Qual é a estrutura de custos, estrutura de receita? Como é que você se conecta com seus clientes, segmentos? Tudo isso é muito bacana para que você consiga refletir sobre o seu mercado. Os principais pontos. Você tem o Canvas lá? Tem, tem o Canvas da IBR. Já mapeou ele umas três, quatro vezes. Cada vez que a gente revisita o Canvas, a gente muda alguma coisa, vê alguma coisa que pode mudar, que pode acrescentar, que a gente pode desenvolver. E esse processo, essa metodologia que nós vamos falar agora, ela ajuda muito a desenvolver o negócio, o teu negócio de consultoria. Porque você consultor, consultor não é bico, consultor não é só para, muitas vezes o cara quer montar um emprego de consultoria para ganhar um dinheiro extra. O consultor que quer ter negócios, quer crescer, fazer com que a tua empresa cresça, ele tem que profissionalizar. E profissionalizar significa que você precisa expressar, fazer assim uma auto-consultoria o tempo todo, uma auto-análise. E o Canvas permite, através dos nove blocos, o consultor avaliar o teu modelo de negócio. Não é uma ferramenta daquelas para a gente mostrar para os outros, não é uma ferramenta daquelas que a gente usa para preencher relatório, nada disso. É uma maneira da gente pensar que norteia, sobretudo, a proposta de valor, como é que a gente se relaciona com o cliente, quais canais a gente vai se comunicar com os clientes, qual o segmento do cliente, nós já falamos aqui, quais são as atividades principais, os recursos para fazer as atividades. Isso, e vale a pena aí falar das atividades pessoais, atividades principais, pessoal, como os processos chaves do teu negócio. O consultor lida com um negócio chamado metodologia. O que é o metodologia? É como você executa o teu serviço. É algo que quase ninguém consegue te copiar, a não ser que você ensine para um outro consultor fazer exatamente seguir o teu método. Então, a metodologia é como se fosse o segredo da Coca-Cola, ou seja, o consultor não pode ficar falando muito não, porque senão outros consultores acabam fazendo o mesmo método e utilizando esse mesmo método. Então, essa atividade principal, esse método, desde o método de diagnóstico do cliente até a execução, é fundamental. E muito consultor é, ao chegar no cliente e achar que vai improvisar na frente do cliente. Ah, eu vou fazer do meu jeito, é desse jeito que eu faço. Não, pesquise, desenvolva o método, teste o método, documenta o teu método, porque isso vai te ajudar a desenvolver um bom trabalho. E é por isso que a Vuita é bacana, está vendo? A gente está compartilhando o nosso método de consultoria. Pois é. Está vendo a oportunidade que você está tendo de beber na fonte? Porque isso é difícil mesmo. Quando a gente resolveu criar um curso de consultoria, não tinham pouquíssimos cursos de consultoria. Hoje tem uns dois, mas assim, não com a nossa metodologia. A gente resolveu compartilhar isso porque, eu já falei isso em outros vídeos, foi uma necessidade que a gente tinha de treinar os nossos próprios consultores. Mas enfim, isso é muito bacana. E o Canvas tem um negócio muito legal que fala das parcerias principais. Consultor e parceria são coisas que andam muito juntas. Já estou aqui com a Boi. Está vendo? Estamos aqui. É isso aí. Parceria. A gente desenvolve parceria, a gente sempre se ajuda quando ele precisa de uma mão em relação à capacitação, em treinamento ele me chama, quando eu preciso de uma necessidade financeira, envolvo ele também. E assim funciona uma parceria. A gente se promove, a gente se ajuda. Mas a gente não se promove só porque a gente é parceiro. A gente se promove porque a gente sabe que uma é bom, porque um entende a parte boa do outro. E isso é muito importante. Por isso, parcerias é um negócio fundamental, mas a gente tem que tomar cuidado para quem a gente está dando a mão também. Isso. Quem vai caminhar com você, consultor? Justamente. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Às vezes é antes só do que mal acompanhado, aquele ditado funciona muito bem. Cuidado com quem está interessado em fazer parceria com você. Cuidado com quem você indica, porque o seu nome vai junto. Consultor vive de nome, né, Thiago? Vive de nome, vive de credibilidade. Esse é o ponto. Então fica aí o Business Model Canvas com uma maneira, uma ferramenta para que você modele o seu negócio. É pensar em responder as perguntas que existem sobre cada setor, sobre cada área, cada bloco do Canvas. Se você não sabe como fazer isso, pode digitar no Google aí que o Google tem vários Canvas, tem sites que são plataformas que fornecem a ferramenta Canvas para você colocar lá as informações. E é muito bacana você fazer essa ferramenta com a equipe que está participando do teu projeto. A equipe, ela tem um conhecimento muito claro de como as coisas funcionam, do que elas esperam da empresa, quais as expectativas. Então escutar os outros é muito importante nessa hora. E um negócio, eu dou até uma dica, se você vai ser um consultor individual, não tem uma equipe ainda, apresenta para a tua esposa, apresenta para o teu pai, apresenta para a tua mãe, o teu Canvas, e deixa eles criticarem. Por quê? Porque eles não vão ter a mesma visão técnica que você e muitas vezes vão poder te ajudar criticando o teu modelo de negócio. Com certeza. Bom, passamos do Canvas então e vamos falar da construção de uma marca forte. Esse é um outro desafio para quem quer se posicionar no mercado de trabalho. E aí eu vou falar para você o que eu penso a respeito disso, construir uma marca forte. A gente vai fazer 10 anos agora, em maio, e o meu desafio sempre foi construir uma marca forte, independente do investimento que fosse necessário. Não que a gente fizesse investimento a qualquer custo, mas o respeito pela marca sempre foi muito forte. Quando eu comecei a minha vida profissional, uma certa ocasião alguém me falou assim, olha, a logomarca é a cara da empresa, muito cuidado ao mexê-la, porque uma vez que você tem, para fixar essa marca, é necessário muito contato visual, muita exposição. Você vê que as marcas sofrem, vamos dizer assim, eu chamo de facelift, quando o carro dá só aquela repaginada na cara ali, mas não muda 100%, porque, cara, são muitos anos para você poder firmar uma marca e fazer aquilo acontecer. De questões subliminares, mesmo que passam na cabeça da pessoa. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O outro cuidado é como que a gente vai expor a nossa marca. A gente vive na era da exposição, na era da informação, a gente é a cara da empresa. Muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado com a nossa imagem, porque a nossa imagem está atrelada à imagem da empresa. A imagem dos nossos funcionários está atrelada à imagem da empresa, a galera tem que ter noção disso. Não pode estar atendendo um cliente e se portar de uma maneira inadequada ou quebrar muito o pau, muito mesmo assim, o pau na festa da empresa. Não pode quebrar demais o pau na festa da empresa, que um pouquinho pode, a gente deixa. Mas, cara, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A nossa imagem é o que reflete a imagem da empresa. Afinal de contas, uma empresa é o conjunto de pessoas. O conjunto de pessoas faz uma empresa. De consultoria, ainda mais, consultoria é a fornecimento do serviço. O cara está comprando você, comprando o seu olhar, o brilho no olho, a sua capacidade de fazer acontecer. Então, os cuidados nessa exposição são muito grandes. E aí, só para fechar minha fala, nesse momento de informação que a gente tem hoje, de celulares e fotos e vídeos espalhados a todo momento, o cuidado fica redobrado, né? Você vê que quantas imagens de empresas não foram desgastadas ao extremo por questões de disposições e descuidos de necessário. Quantas relações negociais daquelas maiores, assim, entre empresas não se estremeceram porque descuidos de imagem. Então, esse é um problema muito grande. Qual que é a sua preocupação, assim, em construir uma imagem forte? Sem dúvida. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o consultor, ele deve buscar virar autoridade. Autoridade, ele perpassa por uma marca forte. Sempre que lembra de finanças, sempre que lembra de um determinado assunto, você lembra, é igual um médico, né? A gente vê, você está falando de um doutor super famoso, um cardiologista, né? Ou seja, você lembra dele, às vezes você tem até vontade, um cirurgião plástico, falou, olha, só quero fazer cirurgia com esse cirurgião. Por quê? Porque ele virou uma autoridade, ele investiu na marca dele. E para o consultor é fundamental investir nessa marca forte, nessa autoridade. Até porque, quanto mais ele investe na marca, maior e melhor fica a remuneração dele. Ele vai conseguindo aumentar a tua hora técnica de trabalho com o investimento que ele faz na marca, né? Então, por isso que o consultor tem que se preocupar cada vez mais com a tua marca, para que a própria hora dele, ou a hora de trabalho, ou o valor cobrado, se torne maior. E ele crie nas pessoas a necessidade naquele temático. E, obviamente, quando a demanda aumenta, né? O que acaba acontecendo? Aumentando também o teu valor. Então, a ideia do consultor, para ele poder até ser mais procurado e, obviamente, ele conseguindo aumentar a tua renda, é justamente se tornando autoridade, criando uma marca forte e investindo. Para isso, ele precisa tomar muito cuidado com quem ele vai se associar. Ele precisa mostrar para a sociedade também, para as empresas, que ele está se tornando uma autoridade no assunto. Então, para você aí que participa de eventos, de palestras, tire foto, né? Coloque lá na tua página profissional, mostre as pessoas com que você está andando, né? Obviamente, que pensam da mesma forma, são bem-sucedidas, estão buscando sucesso. Porque isso ajuda o consultor a melhorar e investir mais na tua marca. E, principalmente, uma das coisas que até nós, da IBR, estamos investindo, é entrevistas, né? Você dá uma entrevista para um jornal, aparecer teu artigo no jornal famoso. Participar de momentos como esse. Participar de momentos como esse. Faz com que o consultor fique mais valorizado. Uma outra coisa bacana, assim, a marca do consultor, né? A marca que ele vai criar está muito relacionada com ele. Então, ele tem que investir nele também. Então, procurar, se você vai querer fazer um gestão, se tornar um consultor de gestão da qualidade, então, procura o melhor curso do Brasil de gestão da qualidade. Ou melhor, o melhor curso do mundo de gestão da qualidade. Vai fazer uma especialização fora relacionada a isso. Procura participar de programas de desenvolvimento. Procura se envolver com pessoas que podem te ajudar a alcançar outros patamares. Fazer especialização, fazer pós-graduação, fazer mestrado, a busca pelo conhecimento. Congresso na área, né? Congresso específico na área. Isso, isso. Escrever livro, escrever artigo. Isso tudo faz com que a gente se torne evidência e que essa evidência faz com que a marca fique forte, né? E invista numa página profissional. Tenha um bom site, tenha uma boa página nas redes sociais. Publique, dê transparência em tudo que você faz. E, principalmente, quer construir uma marca forte? Tenha depoimento de clientes. É uma dica aí, estamos dando uma dica nossa, específica, segredo. Tenha depoimento de clientes, porque os próprios clientes vão vender o teu trabalho. É o que a gente chama de prova social. Quando a gente consegue fazer com que os clientes mostrem o valor que a gente gera, isso faz com que quebrem objeções. Pô, se fulano tá falando que é legal, então deve ser legal mesmo, bacana. E olha, mas vamos um pouquinho mais a fundo, dando um refino na sugestão do Jorge, depoimentos em vídeo, tá? Hoje é muito fácil, o Jornal Nacional já te ensinou. Tem que ser esticar o braço e colocar a câmera, escolher um fundo legal, falar o nome da cidade e filmar na horizontal, beleza? Então, o William Bonner já falou como é que funciona, é fácil. Você fala a mesma coisa pro seu cliente. Fala assim, olha cara, pô, bacana, você curtiu? Então me ajuda aí, faz um depoimento rápido, 10, 15 segundos. Nada que precisa de ensaiar, simples. Só falando como é que foi o meu trabalho aqui, como é que eu te ajudei, os resultados. E o depoimento em vídeo tem muita credibilidade, tem muito alcance em rede social. Não é o tipo da coisa que você cria, né? Porque hoje você vai lá, bota um depoimento, coloca lá, Rafael Vasconcelos, do Maranhão. E ninguém vai procurar o Rafael Vasconcelos do Maranhão pra saber se é verdade ou mentira. Agora o depoimento de vídeo não, pô, você tá vendo ali o negócio funcionar. Então essa é uma dica boa. A gente tem uma pergunta que foge um pouquinho. Antes eu só queria falar que tem gente que tá em dúvida do Canvas. E aí lá no nosso blog tem um artigo sobre isso. Ah, bacana. Então vai lá no blog da Voito, digita Canvas no campo de pesquisa e vocês vão achar. Tem um e-book também sobre Canvas, que fala sobre empreendedorismo e Canvas e como que funciona. Mas Canvas é um assunto que tá em alta, muitas pessoas usam. No nosso curso de planejamento estratégico, né? Se você tá inscrito no pacote de combo de consultores em gestão, no curso de planejamento estratégico, esmiúça e explica no detalhe como aplicar cada uma das ferramentas. Mas também tá gratuito no nosso blog. Beleza? Aí a gente tem uma pergunta do Aloysio Torres. Ele tem uma empresa de consultoria e são dois sócios. E ele tá perguntando, vocês teriam alguma dica sobre a remuneração dos sócios consultores, dado que o número de projetos pode variar entre eles? Essa questão societária é sempre uma questão delicada e não existe certo e errado, né? Existe uma coisa que é muito boa de ser feita, que é o chamado acordo societário, que é fundamental. Os problemas de sociedade, todos eles caminham por desalinhamentos de acordos que não foram previamente feitos, né? Então, qual que é o pro labore ideal? Não existe um padrão ideal. Existe uma maneira de vocês, como consultores, pensarem no dimensionamento da empresa, no potencial financeiro que a empresa tem dentro dos projetos que você desenvolve e, diante disso, verificar uma condição que seja saudável para a empresa e viável para o negócio, né? E viável para os sócios. Agora, uma coisa importante de dividir claramente aí é a questão do volume de trabalho versus remuneração. Isso é uma coisa que pode gerar incômodo e talvez esteja aí a ponderação necessária para que vocês encontrem o equilíbrio. Pô, se um sócio está cuidando de quatro projetos e outro sócio cuida de um projeto, então talvez seja oportuno pensar, né? Será que esse um projeto demanda a mesma energia do que quatro ou não? Buscar esse equilíbrio é sempre uma boa. Mas a dica que eu dou, e aí, Jorge, complemente, por favor, é de conversar, né? Conversa com o teu sócio e entende com ele qual é a expectativa e o que vale a pena para ambas as partes. Não existe certo ou errado nessa relação. Isso, e para complementar ainda mais e falar até um jeito que a gente vê a maioria das consultorias trabalhando e a gente trabalha, é estabelecer uma hora técnica dos projetos. Vamos imaginar que você fechou um contrato e teus sócios estão trabalhando, que apesar de sócios, empreendedores, donos da empresa, também são consultores e operadores, trabalham na área operacional. Estabeleça um valor de hora técnica para cada trabalho. Isso facilita muito a conseguir mensurar qual vai ser a remuneração daquele consultor por contrato. E se o contrato for variável sobre participação? Que tenha claro qual é a participação que aquele sócio, ou seja, aquele consultor, vai ter naquele projeto. Porque muitas vezes, Thiago, muitos consultores acham que cobram lá R$100 a hora, que tudo aquilo é dele. Mas na verdade, às vezes R$80 é a hora técnica e R$20 é o que ele tira para poder pagar combustível, para pagar transporte, para pagar os investimentos, para pagar um contador, ter a nota fiscal. Muitas vezes você quer tirar a nota fiscal, às vezes o consultor para grandes empresas, as grandes empresas acabam exigindo uma nota fiscal de consultoria que tem um alíquido de quase 17%. Então ele tem que pensar nisso até no momento de precificar. Mas até para resolver o teu problema, estabeleça uma hora técnica comum para todos os sócios. E qual que é a hora técnica boa? Eu vou te falar o que eu adotava aqui. A hora é o valor de mercado. Então se você é um sócio que tem potencial de gerar resultado como um consultor sênior, quanto que custaria um consultor sênior para sentar na tua cadeira? E aí você bota o valor, entendeu? Eu acho que esse que é um valor justo. Quanto que vale isso aqui no mercado? Quanto que vale o trabalho que eu estou desenvolvendo no mercado? Por aí pode ser uma boa referência, né? Por técnico, vamos dizer assim, por formação. Se você está pleno ou júnior, pleno ou sênior, pode fazer essa divisão. Ou estabelecer uma hora padrão para todos os consultores para evitar muitas das vezes uma discussão no meio do caminho e prejudicar o próprio crescimento da empresa. Com certeza, Jorge. E aí, cara, para a gente poder já dar o segmento final na nossa conversa, que o papo é longo, né? Tem muito assunto para a gente conversar e se deixar a vara à noite aqui. Mas você tem um compromisso também e a gente precisa de conversar sobre as estratégias de marketing para o negócio. Isso é o tipo da coisa que tem assunto para varar à noite mesmo e vamos passar aqui algumas das potenciais estratégias que a gente tem para tratar sobre os nossos negócios. Como que a gente usa para posicionar, para utilizar o marketing, ou seja, para colocar a nossa empresa, a visibilidade no mercado. A primeira coisa que a gente tem usado muito é o marketing de conteúdo. É um negócio que investe uma energia muito grande, com certeza, mas é como uma construção de uma boa fundação de um prédio. Você, para crescer, para se desenvolver, você precisa de ter os alicerces muito sólidos. E você ter um marketing de conteúdo muito bom na rede, na web, permite que você tenha um posicionamento no Google, que as pessoas te encontrem por intermédio de artigos, por questões de vídeos, geração de informação e que você comece a despertar nas pessoas a sensação de reciprocidade. É você entregar algo bom, como eu falei com você aqui, entregar um valor genuíno, valor genuíno e real intenção de ajudar as pessoas. E na contrapartida disso, seja hoje, agora, amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano, as pessoas acabam inevitavelmente te reconhecendo, sendo gratas a você e adquirindo algum tipo de produto. E às vezes pode ser uma dica, né? Uma dica que você vai dar uma vez por semana, dica do consultor de qualidade, estabeleça mapeamento de processo. Ponto. Dê uma dica. Às vezes o cara nem estava pensando que ele estava tendo um problema de mapeamento. porque o problema que ele está tendo dentro da empresa é pela falta de mapeamento de processo, ou pela falta de controle financeiro. Então, essas dicas, um bom posicionamento nas redes sociais faz grande diferença, incluindo também o posicionamento no Google. Quando as pessoas estão te procurando lá, consultor de qualidade, né? E às vezes procura em Cidade de Fora, em São Paulo. Quais são os principais nomes? Até para você fazer um benchmark, né? Procurar saber quais estratégias aquela empresa está adotando para você desenvolver as suas estratégias também e conseguir alavancar o negócio. Então, o posicionamento do Google é importante. Posicionamento nas redes sociais. A publicação de artigo numa revista, às vezes, de gestão da tua cidade. Procurar ser até, Tiago, muitas vezes, membro de um conselho da associação comercial ou do sindicato, do sindicato de comércio da tua cidade. Ser delegado de um CLA, no caso aí, para quem é administrador. Ou seja, procurar ser referência, virar autoridade no assunto. Justamente. Só a título de curiosidade, para mostrar que eu concordo com você, em 2015, eu fiz parte da Associação Comercial Empresarial de Rio de Fora. Fui vice-presidente da turma e foi uma oportunidade muito bacana. Conheci muita gente legal. Claro, tinham trabalhos, responsabilidades, compromissos, sim. E gratuitos, é importante dizer. Mas tem uma contrapartida que a gente leva disso tudo. Isso é muito bacana. Então, nós já falamos de parcerias, nós já falamos de participar de eventos. E para a gente encerrar, eu acho que o marketing pessoal é muito importante também. Mas eu tenho uma opinião sobre marketing pessoal que eu acho que as pessoas pecam pelo excesso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Igual o brinqueira, a questão do cartão, hoje a gente tem o marketing pessoal, a gente tem que ser visto sem necessidade de se mostrar. Então, a gente tem que transparecer, ter um posicionamento que a gente quer, da maneira como a gente gostaria de ser reconhecido como um consultor. Sem forçação de barra. É você até verificar qual é o padrão até de investimento mesmo, né? De quem trabalha nessa área, se é mais formal, se é mais informal. Até para você pesquisar como você vai se posicionar. Isso é muito importante também. A gente tem uma última dúvida do Jorge falando assim, para quem está começando, o preço da hora técnica deve ser batizado no valor de mercado? Jorge, essa é uma pergunta muito bacana, cara. Qual é o valor de mercado de hora técnica? Isso é uma questão que depende de região para região. Vamos colocar assim, consultor sênior, eu vou fazer uma chute de hora aqui, tá? Sem falar de grande São Paulo, de grande Rio, regiões onde a gente tem um potencial mais acelerado, acredito eu. Mas eu julgaria aqui no nosso mercado que um consultor júnior variaria entre R$60 e R$90 a hora. Um consultor pleno variaria entre R$80 e R$110 a hora. Um consultor sênior, de R$100 a R$150 a hora. Eu teria uns valores, você concorda comigo? Seriam essas referências assim. Ah, tem gente que fecha contrato de R$200, tem gente que fecha contrato de R$300. Depende do valor que você gera, depende do escopo que você, do profissional que você é, da referência que você se tornou, né? Porque é claro, quanto maior a referência, mais você vai se colocando. Mas, cara, é como um médico. E a bacana de consultor é isso, né? Quanto mais velho, melhor. Alvinho, né? Às vezes eu fico pensando, eu tô velho? Ah, pelo menos eu tô ficando mais esperto, né? Melhor profissional. Eu tenho que ter algum ponto de consolo nessa história. Mas, cara, sobre começar, sobre... Pra quem tá começando, né? Que é a dúvida do Jorge, eu acho que pra quem tá começando, o mais importante é não perder a oportunidade de fechar um negócio, sabe? Eu já trabalhei de graça, sacou? Já trabalhei cobrando menos, muito menos do que eu devia. E outras oportunidades no projeto. Eu percebi oportunidade de visibilidade, de montar meu portfólio, de criar minha carteira de clientes. E às vezes até, quem sabe, pode ser teu caso, virar sócio de uma empresa, ter uma participação pequena de uma empresa, ter participação dos lucros da empresa. Exatamente. O Jorge comentou comigo há um tempo atrás que um empreendedor chegou pra ele querendo tanta ajuda financeira que, na verdade, ele tava buscando um sócio. e você teve a oportunidade naquele momento. Não sei o que você fez, se você entrou, não entrou. Não, depois acabou não entrando. Acabou não entrando. Mas, cara, são oportunidades que surgem quando a gente tá preparado, né? Sem dúvida. E o mercado avalia isso. Às vezes, você começa com o processo de consultoria, você tem um capital, entra como sócio e aí você vira dono de um negócio. Vira consultor, vira dono de um negócio, você vai diversificando a tua renda, que é o consultor que tem essas possibilidades, através de palestras, treinamentos, consultoria, mentoria, e aí vai assessoria. Então, você tem aí uma gama de possibilidades pra você diversificar a tua renda. Maneiro, maneiro. O Yuri tá falando assim, falando em marketing pessoal, é válido realizar regularmente postagens motivacionais e criativas nas redes sociais da empresa, de consultoria? Isso surte efeito positivo? Vale, eu acho que são mensagens que funcionam. Uma boa maneira de você ganhar referência é você se inspirando com referências. Então, procure ler livros de pessoas que são, de empresários que desenvolveram carreiras de sucesso, de empresas que construíram grandes negócios. Procure entender um pouco disso. Pensar conhecimento dessas pessoas, desses grandes pensadores, pode ser uma boa maneira de você ganhar credibilidade também. Porque você vai estar oferecendo esse conhecimento pras pessoas. Isso, e principalmente, fazer com que as pessoas levem elas a se questionarem. É uma provocação. Imagina, se você vai lidar com uma consultoria financeira, quanto tempo você não para pra poder sentar com a tua família e conversar sobre finanças. Por que as finanças têm te incomodado? Ou seja, às vezes você pode ser uma motivação, uma conversa de motivação, uma outra de provocação. E aí, vai levar a pessoa justamente a se questionar que de fato ela está precisando do teu trabalho. Com certeza. Então, primeiro, Ana, muito obrigado pela sua participação, fez a diferença com a gente aqui. Toda a nossa equipe aqui, que está de plantão, fazendo todo esse suporte, tomando os cuidados para que tudo aconteça dentro do nosso controle e forneçam um vídeo de qualidade para vocês. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu desejo enorme sucesso para você que está buscando a carreira de consultoria. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aí. Com certeza vai fazer a diferença. A gente vai se sentir acarinhado aqui do lado de cá, porque faz parte do nosso trabalho de estar aqui, de ter essa dedicação, ter essa interação com vocês. Então, desejo enorme sucesso. Falamos sobre posicionamento de mercado de consultoria. Eu espero que esse encontro, que essa oportunidade tenha te feito mais forte, tenha te feito mais preparado para se posicionar e superar os seus desafios no mercado. Um enorme sucesso, um abraço e até mais.